Quando uma estrela Quando uma estrela cai No escurão da noite E um violero toca as suas mágoas Tentam os olhos dos bichos Vão ficando iluminados Rebrilham neles estrelas de um sertão Enluarado Quando um amor termina Perdido numa esquina E um violero toca a sua sina Então os olhos dos bichos Vão ficando entristecidos Rebrilham neles lembranças Dos amores Esquecidos Quando um amor começa Nossa alegria chama E um violero toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dor Nem drama Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola e o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola e o violeiro E o amor se toca Quando um amor começa Nossa alegria chama E um violeiro toca em nossa cama Então os olhos dos bichos São os olhos de quem ama Pois a natureza é isso Sem medo, nem dor Nem drama Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola e o violeiro E o amor se toca Tudo é sertão Tudo é paixão Se um violeiro toca A viola e o violeiro E o amor se toca Começando mais um programa Luar do Sertão E hoje De uma forma muito especial Nós temos a alegria De celebrar Um ano Que nós estamos Entrando na sua casa Toda terça-feira Sempre levando música Boa Música de qualidade A nossa música brasileira A nossa viola Então hoje Um programa Super especial Nesse cenário Maravilhoso Com essa natureza Incrível Também trazendo aqui A nossa festividade Então por isso Está cheio de docinho Bolo aqui Nós vamos celebrar De verdade O nosso programa Um ano E hoje Nós temos Alegria De ter aqui Com a gente O querido Paulinho Pedra Azul Comemorando Celebrando com a gente Seja bem-vindo Paulinho Prazer Muito grande Muito feliz De estar aqui Com vocês Muito obrigado Pelo convite Celebrando esse primeiro ano De tantos que virão Se Deus quiser Muito feliz Muito feliz Bom demais Que bom que você está aqui Para prosear com a gente Cantar essas músicas lindas E celebrar aí Um ano De programa Luar do Sertão Merecido Vamos começar com cantoria Eu sei que você trouxe Um tanto de coisa bonita aí Vamos cantar Vamos começar A homenagem a Elomar Nosso grande Elomar Grande mestre Vamos lá Vamos nessa Vamos cantar primeiro Aqui é o pedido Vamos lá Já que tu vai lá pra feira Traga de lá para mim Água da fulor Que cheira um novela E um carrinho Traga um pacote de miss Meu amigo Aí se tu visse Aquele cego cantador Um dia ele me disse Jogando mote de amor Que eu haverá de viver Por esse mundo E morrer Ainda em flor Passa naquela barraca Daquela mulher raizeira Onde há o muçambu Paca, panelada e frigideira Até você disse Um alô Agapando a boia boa Das casas da cidade Aquela era a primeira Traz pra mim Umas brevidade Que eu quero matar Saudade Faz tempo Que fui na feira Ai saudade Ah, pois sim Vê se não esquece Que ainda nessa lua cheia Nós vai brincar na quermesse Lá no riacho da areia Na casa daquele homem Feito de ser e curador Que o dia inteiro é homem Filho de nosso senhor Mas depois da meia-noite É lubizome com medo Dos pagão Que as mães esqueçam Do batismo salvador E tem mais dois Garrafão Com dois ganguin Responsador Ah, pois sim Vê se não esquece De trazer Ruge e Carmin Ai, se meu dinheiro desse Eu queria um transilinho E mais três metros de chita É pra eu fazer um vestido E ficar bem mais bonita Que matou de Jucadinho Que Zé Fudinho Joaquim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo Traz essas coisinhas Para mim Já que tu vai lá pra feira Meu amigo Traz essas coisinhas Para mim Bonito demais Paulinho Pedra Azul Hoje Abrindo nosso programa Com o mestre Elomar Elomar, meu grande Hoje o nosso Luar do Sertão Tem a alegria De ter aqui Esse grande cantador Do Brasil Mas ele que traz Esse nome De uma cidade Tão bonita Pedra Azul É o nome artístico Exaltando sua cidade natural Pra tudo quanto é canto Não é isso, Paulinho? Pedra Azul Uma cidade linda Maravilhosa Pedra Azul No Vale do Jequitinhonha Aqui tem duas pedras azuis No mapa Uma no Espírito Santo Que é tão linda Quanto Mas a nossa é muito mais E aquela região Aquela região é maravilhosa Umas montanhas assim De tirar o fôlego Da gente A lua A lua a hora dessa Deve estar uma maravilha Um pouco diferente daqui Deve estar bem maior Na roça, né? Saudade da roça Lá em Pedra Azul E você que Do Vale do Jequitinhonha De Pedra Azul Mas que rodou trecho Muito cedo, né Paulinho? Desde os 19 anos 20 por aí na estrada Morei 14 anos em São Paulo, né? De uma certa forma Profissionalmente Começou tudo por aqui Por São Paulo E foi uma caminhada Boa Caminhada dura Às vezes e tal Mas Muito aprendizado, né? E muita felicidade De encontrar com tanta gente Aprender tanto, né? É muito importante Para o trabalho da gente Ter essa ligação Com o Brasil inteiro, né? Claro E tive a oportunidade De viajar por fora do Brasil também Europa A parte da Europa Cuba Estados Unidos Enfim Rodei para alguns lugares aí fora E Agora pretendo voltar, né? Depois dessa pandemia aí Tem uns convites aí Para Portugal Para Espanha Tá com cantoria boa Tá com cantoria Legal demais Paulinho que atualmente Está em Belo Horizonte Não é isso? Moro em Belo Horizonte Maravilha Nossa capital mineira Capital mineira Cidade que eu amo Bom demais Vamos cantar mais um pouquinho aí, Paulinho Vamos cantar Vamos declamar uma poesia Vamos cantar Ah, rapaz Eu sei que você Eu vou cantar e declamar Eita Vamos fazer O nosso programa aqui tem Sempre poesias Então eu vou declamar um poema Que chama Duas Mulheres Que fala assim Certa vez amei duas mulheres em uma Uma era a porta da loucura Onde eu não conseguia entrar A outra era a flor branca e mansa Cheinha de amor para dar Quando as duas brigavam Eu esperava que ao final da luta Ganhasse a que eu mais amava Se acontecia o contrário Havia fuso horário E o meu relógio parava Certa vez amei duas mulheres em uma E depois de acertar meus ponteiros Acabei sem nenhuma Veja bem Veja bem O amor é uma coisa veloz Está fugindo do meio de nós E habitando as estrelas Toda luz E faz parte da vida E faz parte da vida Tem o calor de uma amiga E faz a vida E faz a gente feliz A vida é um espaço de ternura Não precisa de amargura Para nascer o novo amor E o tempo Sai correndo para o nada De que valem esses rancores Precisamos De amores Hoje nós temos A alegria De ter aqui No nosso programa Especial Celebrando Um ano De Luar do Sertão O querido Paulinho Pedra Azul Ele que é um grande Compositor Paulinho Eu sei que começou Muito cedo Aí também Nos festivais Não é isso? A história Dos festivales Ali Que é maravilhosa Essa história Até hoje Tantas canções Bonitas Que o nosso povo do Vale Mostra para o Brasil inteiro E você estava ali Naquela primeira turma Do festival Não é isso? Primeira turma Eu, Rubinho do Vale Tadeu Franco Foi assim Uma abertura A nossa região É uma região Culturalmente Muito forte O povo é muito musical O artesanato Enfim A literatura A poesia As cantadeiras Que eles chamam Do Vale de Quitiões Das Nas beiras de rio Lavando roupa Aquela coisa maravilhosa Aquelas vozes agudas Sofridas E ao mesmo tempo Com muita poesia Com muita suavidade É o retrato Do Vale do Quitiões Musicalmente É uma coisa fantástica Então esse festival Veio O primeiro festival Que aconteceu Em Itaubim Na cidade de Itaubim Foi em julho De 1980 E eu tive A sorte A alegria De ganhar esse festival Com uma música Que se chama Ave Cantadeira Então nós vamos ter Que cantar Aqui no programa Mostrar pro povo De casa Essa música É maravilhosa Ainda mais Que é edição Comemorativa Então É bom né E lá vou eu Nessa estrada Desafiando o coração Cantando em prosa O canção Feito uma ave Cantadeira Cantar, cantar, cantar Viver, viver, viver Criar penas Criar penas de pássaro No ar Voar, voar, voar Sofrer, sofrer, sofrer Amar, amar Amar você E lá vou eu Nessa agonia Levando a dor Em minhas mãos Fugindo igual A um bicho Errante Amargurado Coração Cantar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer Voar, voar Sobreviver Ai, cantar, cantar, cantar Sofrer, sofrer, sofrer Voar, voar Sobreviver Ai, cantar, cantar Cantar, cantar, cantar Cantar, cantar 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 Alegria de ter Paulinho Pedra Azul Celebrando aqui com a gente Um ano de Luar de Sertão Olha, e vamos tentar lembrar mais Que eu gostei demais Desse estilo aí de seressa O que que dá lá de Pedra Azul Quando você juntava com a moçada Pra cantar essas músicas de seresta E o que que vem mais aí Ah, tinha que ter Tojobinho, né E Vinícius, né Opa, o negócio era fim, né A seleção era É Foi Pixinguinha e Braguinha, né Carinhoso, não é isso E se eu não me engano, né Vamos até puxar a ficha aí Colocar o crédito E eu sei que vou te amar Por exemplo, uma música A gente começava a tocar nas janelas Da casa das amigas Das namoradinhas e tal A família toda abria a janela E cantava junto com a gente E eu sei que vou te amar Realmente era a música que marcou Uma música que marcou muito A nossa Vamos cantar essa então Vamos Vamos lá Sei que vou te amar Por toda minha vida Eu vou te amar Em cada despedida Eu vou te amar Desesperadamente Eu sei que vou te amar A cada ausência tua A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda minha vida Eu sei que vou te amar 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 Desesperadamente Desesperadamente Eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada vez meu será Desesperadamente eu sei que vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar Por toda minha vida Por toda minha vida Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar A cada ausência tua eu vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua há de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Palavras iluminadas Correm nas veias do coração Notas harmonizadas Embalam os versos da canção Ideia na medida certa Constrói uma moda boa Vim mais de um poeta Num instrumento soa E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O meu peito bateu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis Nas noites que tem no ar Alguém acende uma fogueira Ponteiros para dançar Também toar da pagodeira O sopro de inspiração Brota com lenha flor Céu que enfeita o chão De um poeta cantador De um poeta cantador E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre fiz E Deus o altimoneiro Proteja sempre os prosadores De tudo que eu sempre fiz De tudo que é traiçoeiro Nos sucessos ou de sabores A vida tem fortes marés Perigosas travesias Mas a bandeira da fé Mas a bandeira da fé Será o lume dessa fria E quando minha viola chora O meu peito bate tão feliz O galo canta O galo canta Eu não vou embora Cantar assim é o que eu sempre quis Que alegria Que alegria Obrigado Muito bom Bom demais Paulinho que é um grande artista E tem canções Composições maravilhosas O Paulinho agora tem uma Que eu acho que se você não cantar Nos shows O pessoal até te bate Jardim da fantasia Essa música Que Paulinho Como é que se inspira Para fazer uma música Tão bonita assim Gente do céu Essa coisa de inspiração É um negócio Que é bem particular Apesar de que No final das contas Todo mundo tem o mesmo sentimento De amor De uma procura De realizar as coisas Isso é uma coisa Que domina a gente A gente é dominado Por tudo isso Principalmente pelo amor De todas as formas E essa música Foi feita Num sonho que eu tive Com a primeira namoradinha Que eu tive Que eu separei E tal Muito novo Dezesseis anos de idade Quinze anos Um rapazinho e tal E eu mudei para Vitória O Espírito Santo Onde eu morei um ano E lá eu tive um sonho Com essa figurinha Essa namoradinha E acordei E não a encontrei Lógico E pintou essa inspiração E essa música Vem tendo muitas Interpretações As pessoas vêm dizendo Que era uma noiva Que eu tinha que morrer E tal Põe criando histórias Põe criando histórias Mas não é nada disso Ela está super viva Uma grande amiga Casou com um amigo meu Tem quatro filhos Quatro netos Então só tem vida Nessa música Não tem nada de morte Que coisa maravilhosa E é isso São coisas da vida A música proporciona Isso a gente Devolver para as pessoas O que elas nos entregou E é legal Que ela é apelidada Pelo Brasil inteiro Como Bem TV Você é conhecido Pelo Bem TV Né Paulinho As pessoas acham Porque como a música Fala Bem TV Eu vi você Bem que eu te vi Mas as pessoas insistem Que é o pássaro Que é o pássaro E eu deixo Não tem problema não Não tem problema É o pássaro também Que coisa linda O pássaro também faz parte Paulinho Paulinho vamos fazer mais poesia E aí você canta Essa música bonitamente Para a gente Vamos Então vamos lá Pois é Já que eu declamei Duas mulheres Agora eu vou declamar Dois homens Para não ter briga Isso aí E cada um Mas do lado de dentro O homem divino Sou eu O homem de dentro Procura novo amor O de fora Tenta esquecer Só que o de fora Morre agora E o de dentro Vai nascer Isso aí Vamos lá Bem te vi Bem te vi Andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor Tua boca pingava mel Bem te quis Bem te quis E ainda quero muito mais Maior que a imensidão Da paz E bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei estradas do além Onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens Ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Onde estás? Onde estás? Vamos lá, pai. Bem te vi, bem te vi andar por um jardim em flor Chamando os bichos de amor, tua boca pingava a mel Bem te quis, bem te quis e ainda quero muito mais Maior que a imensidão da paz e bem maior que o sol Onde estás? Voei por este céu azul Andei em estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez Me beije só mais uma vez Depois volte pra lá Olha, nesse um ano de programa Luar do Sertão Passaram por aqui tantos artistas bons Tanta gente trazendo a nossa música brasileira E é uma alegria a gente poder sempre trocar de ideias Prozear um pouquinho e ouvir tantos artistas E eu sei que um tanto deles também Mandaram aí mensagem pra gente Parabenizando o programa E a gente confere agora Padre Paulinho, sua bênção Aqui é o Léo Vieira E eu tô passando pra deixar os meus parabéns a você Toda a equipe da TV Aparecida, os músicos Por um ano de Luar do Sertão Que caminhada linda, gente O que eu tenho pra desejar São muitos e muitos mais aniversários pra vocês Que esse Luar brilhe cada vez mais forte Crie raízes cada vez mais profundas Divulgando boa música regional Boa música brasileira Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história Beijo! Olá Padre Paulinho, aqui é o Du Os dias Sua bênção Estamos aqui para parabenizar Por um ano do programa Luar do Sertão Que bênção Que bênção, que alegria Poder ter feito parte desse programa maravilhoso E um beijo no seu coração Continue espalhando muita boa música E boas mensagens Tamo junto Eu sou Oswaldo Rios Do grupo Viola Quebrada Estou aqui pra parabenizar o Padre Paulinho E o programa Luar do Sertão Por esse ano de existência Um programa que traz violeiros do Brasil todo Cada um com o seu sotaque Seu jeito de falar Seu jeito de cantar E na outra mão Da mesma via Um público imenso Que ganha de presente Essas riquezas maravilhosas Então Parabéns e vida longa Ao programa Luar do Sertão Eu sou João Gaspar E eu sou Negão dos Santos Nós somos do Grupo Paranga E estamos aqui para parabenizar O Padre Paulinho E toda a produção do programa Luar do Sertão Por um ano de programa Há um ano atrás A gente nem imaginava o sucesso Que esse programa ia alcançar E alcançou E estivemos presentes No primeiro programa No cenário novo Então não poderia deixar de vir aqui Para parabenizar todo mundo E desejar vida longa A esse programa maravilhoso Parabéns Luar do Sertão Parabéns ao querido amigo Padre Paulinho Grande violeiro Grande apresentador Parabéns à TV Aparecida E toda a equipe de produção Desse programa tão bonito Luar do Sertão Parabéns por um ano de vida Muitos anos virão Parabéns por valorizar a cultura brasileira Viva o Luar do Sertão Viva! Viva, viva! Muitos vivas! Eu estou aqui para festejar Um ano de existência Do programa Luar do Sertão Então manda aqui Um abraço Para o Padre Paulinho Para toda a equipe Parabéns por esse projeto Tão importante Para a nossa cultura Popular brasileira Foi uma alegria estar aí Espero voltar em breve Muitos vivas Vida longa E felicidades Muito obrigado A todos os nossos artistas Que passaram por aqui No nosso programa Luar do Sertão O nosso muito obrigado A você da família dos devotos Se tanta coisa bonita Chega até a sua casa Através da rede Aparecida de comunicação É por conta da sua fidelidade Por conta da sua doação Se você ainda não faz parte Só ligar 0300-210-1210 Deus abençoe Sempre esse coração bondoso Que doa Esse coração bondoso Que tem a certeza De que precisa Concretamente Participar nessa obra Maravilhosa de evangelização Aqui do nosso santuário Nossa Senhora Aparecida Com tanta coisa boa Rede Aparecida de comunicação Sempre levando O carinho materno Da mãe Aparecida Até a sua casa E por aqui A gente segue cantando Muita música boa Não é isso Paulinho? É isso aí Estou muito feliz Vamos cantar aí De novo Vamos lá Vamos fazer uma música Que eu compus Em homenagem ao Elomar O programa é todo De certa forma Virado ao Elomar Homenagem a ele Para levantar A moral O Elomar está meio acometido De começar Está bem Está maravilha Está saindo dessa aí Graças a Deus E nós estamos mandando Essa energia boa para ele Sempre E recuperar em casa Em breve E nós estamos aí Para comemorar Tudo isso também A alegria dos amigos E essa música foi feita Para o Elomar E o Rubinho do Vale Passou por mim E nós nos encontramos Mostrei a música E falou Não, essa música é minha É do Elomar não E gravou no primeiro Disse dele Que chama-se Tropeiro de Cantigas Vou até pegar minha violinha Aqui Para te acompanhar E ouvir o que é que dá Não, aí com viola Ficou mais bonita ainda E essa música Acabou servindo Para todos os amigos Sal Laranjeira Tadeu Franco Todos os meus amigos Tino Gomes Que virão todos aqui Alguns já vieram E com certeza Vai para o Padre Fábio Vamos convidar o Padre Fábio Para vir aqui também Combrar dele Vai vir Vai vir Com certeza E é isso aí Vamos cantar para os amigos Tem a cantiga de amigo Do Elomar Então tem a nossa Tropeiro de Cantigas Tropeiro de Cantigas Nós saímos por aí A cavalo, jeque, mula Qualquer coisa Na broaca cheia de música Entregando para os amigos Bora lá Vamos lá Eu sou um bom vaqueiro Que dorme o dia inteiro Pra poder laçar carneiros No céu Lá eu tenho um mensageiro Que faz da luz de um candinheiro A chama de um luar Dentro de mim Juro eu sou um cantigas Tropeiro de cantigas Que mudou de vida Pra ser cantador Passar em sem asa Sou tudo e nada Sou um sonhador Juro eu sou assim Tropeiro de cantigas Que mudou de vida Pra ser cantador Passar em sem asa Sou tudo e nada Sou um sonhador Eu sou um bom vaqueiro Que dorme o dia inteiro Pra poder laçar carneiros No céu Lá eu tenho um mensageiro Que faz da luz de um candinheiro A chama de um luar Dentro de mim Juro eu sou assim Tropeiro de cantigas Que mudou de vida Pra ser cantador Passar em sem asa Sou tudo e nada Sou um sonhador Juro eu sou assim Tropeiro de cantigas Que mudou de vida Pra ser cantador Passar em sem asa Sou tudo e nada Sou um sonhador Juro eu sou assim Tropeiro de cantigas Que mudou de vida Pra ser cantador Passar em sem asa Sou tudo e nada Sou um sonhador Sou um sonhador Programa muito especial Hoje Celebrando aí um ano Do nosso Luar do Sertão Com tanta coisa bonita Vocês já viram aqui Que tem bolo Tem docinhos Paulinho daqui a pouquinho Nós vamos atacar aqui né Detorrar Celebrar bem de verdade Não é ser neocráfico não gente É de verdade Nessa hora que a vida é doce Bom demais Eu quero agradecer imensamente O carinho da sua audiência Você aí de casa Muito obrigado Pelas mensagens Que sempre chegam No nosso Instagram Na nossa rede social Muito obrigado Muito obrigado Quero agradecer também Imensamente Toda a produção Da nossa TV Aparecida Que sempre faz lindos programas Sempre para levar Para sua casa Muito obrigado querido Pedro Campos É o nosso diretor Do programa Luar do Sertão Em nome da querida Eloísa Também agradecer Toda a nossa produção Toda a técnica Operacional da TV Que é incrível Trabalhar Com essa moçada Boa demais De serviço Por isso que a gente Sempre trabalha Com muita alegria Muito obrigado Então celebrando Um ano Do nosso Luar do Sertão A gente quer continuar Levando viola Música boa Sempre para o seu lar Sempre também Contando com o carinho Maté Da mãe Aparecida E hoje Esse cenário Maravilhoso Aqui que vocês viram É o Recanto do Bosque Aqui em Guaratinguetá São Paulo Então nosso Muito obrigado também Porque foi maravilhoso Tocar essas modas boas Aqui ao lado Do Paulinho Pedra Azul Desse lugar maravilhoso Paulinho A gente tem que ir embora Acabou o programa Muito obrigado Pela sua presença Aqui com a gente Que coisa Está bem celebrado O nosso um ano De Luar do Sertão Estou muito feliz Agradecer a todos vocês A equipe toda Todo o pessoal Envolvido nisso aqui Tudo E os meninos ali Que me surpreenderam até Esses meninos São de ouro Não porque desconfiavam De alguma coisa Os meninos são de ouro Demais Toca com a alma Com o coração São grandes artistas Querido Igor Pablo Pula ali no Acordeon E Lassildo Nesse violão Bonito Também tem um ano Que essa turma Está acompanhando aqui A gente Que bom demais A gente se sente mais seguro Com essa turma Não é? Paulinho muito obrigado Você continua acompanhando Paulinho Pedra Azul Nas redes sociais Paulinho que é um grande poeta Escreve todos os dias Tem tantas coisas Lindas Lindas Para escutar Paulinho vamos terminar Cantando aqui Umas coisas lá Do Vale de Aquitinhonha Olha aí o trilho ficou bom Eu lembrei aqui Dos trovadores do Vale Lá de Araçuaí Que recuperaram As coisas lindas De cantiga popular E eu sei que você gosta também O mundo todo gosta Almissata gosta Renato Teixeira gosta Todo mundo gosta Vamos lá Tchau gente Muito obrigado E até semana que vem Se Deus quiser Você fala hoje Chora Margarida Que amanhã quem fala é eu Chora Margarida Uma pedra deu na outra Chora Margarida Seu coração deu no meu Margarida eu vou chorar Eu joguei água pra cima Chora Margarida Aparei com a caneca Chora Margarida Menininha bonitinha Chora Margarida Cinturinha de boneca Margarida eu vou chorar Você chora hoje Chora Margarida Que amanhã quem fala é eu Chora Margarida Uma pedra deu na outra Chora Margarida Seu coração deu no meu Margarida eu vou chorar Quem tá indo aqui pra baixo Uma pedra de uma pedra Uma pedra deu na outra Chora Margarida Seu coração deu no meu Margarida eu vou chorar Você diz que me quer bem Chora Margarida Eu também tô te querendo Chora Margarida Um beijo pagar com o outro Chora Margarida Nada fico te defendo Margarida Margarida eu vou chorar Você fala hoje Chora Margarida Amanhã quem fala é eu Chora Margarida Uma pedra deu na outra Chora Margarida Seu coração deu no meu Margarida eu vou chorar Margarida eu vou chorar